Jornal da Manhã, o seu jornal matinal. Ó, tem muita informação hoje no programa, a gente vai trazer daqui a pouquinho também essa crueldade que aconteceu no Novo Paraná. Mais de 20 cachorros que foram abandonados, envenenados e pasmem, viu? Celso, não justificaria, claro que não justificaria. Só uma alguma, né? Mas não eram cachorros de rua, viu? Não eram cachorros que estavam na rua, abandonados, não. Que o ser humano poderia usar essa justificativa, né? Porque você sabe, nessas horas aparece cada justificativa tosca, essa seria uma delas. Mas são cachorros que estavam aí nas suas casas, dentro dos lotes, dentro das casas. Que situação, né? E aí fica a pergunta, né? Qual seria a intenção? Eu tenho pelo menos uma linha, né? Mas vamos que vamos. Vamos lá. Ó, deixa eu trazer aqui já o boletim de barreiras. O pessoal que tá aí no Facebook tem a imagem já do boletim. O número de pessoas vacinadas com primeira dose na cidade de Barreira já chegou a 34.657. Pessoas vacinadas com segunda dose, 12.673. Casos notificados são 42.353. Confirmados, 16.694. Nós temos também, em isolamento domiciliar, 636 pessoas. Ou seja, são pessoas que estão com o coronavírus, né? Estão casos ativos. Internados são 19, 272 óbitos, né? Infelizmente. Casos descartados, 24.546. Aguardando o resultado, são 55. Atenção pra taxa diária de ocupação de leitos, que tá em 65%. Leitos de OTI, 80%. Leitos clínicos, 47%. São os dados da cidade de Barreira, Celso. Pois é, vamos também aos dados de Luiz Eduardo Magalhães, né? Boletim que foi do dia 13 de junho, ontem, portanto. Onde nós temos os seguintes casos, olha só. Casos notificados, 50. Casos confirmados, 41. Sendo destes, 16 do gênero feminino, entre 7 e 57 anos. E 25 do gênero masculino, entre 2 meses e 67 anos. 9 casos descartados. Já nos dados gerais, nós temos casos notificados, 21.709 casos. Nos casos confirmados, 11.775. Nos casos ativos, nós temos 355 casos. Casos de internação, 36. Sendo 19 na UCC. 9 no Hospital do Oeste. E 8 no Hospital Central. Recuperados, 11.280 óbitos, 104. Descartados, 9.799. E aguardando o resultado, 135. Já no boletim da UCC, nós temos os seguintes números. Triagem, 164 casos nas últimas 24 horas. Internados, 19. Sendo 0 em estado leve, 16 em estado moderado, 3 em estado grave. Internados suspeitos, 0. Altas, 1 alta. Admissão para internação, 4. Transferência, 0. E óbito, 0. E a gente chama a atenção, né Douglas, os números de Luiz Eduardo Magalhães diminuem. Mas diminuem no final de semana. E aí fica aquela pergunta. Estão diminuindo porque no final de semana as pessoas procuram menos as unidades? Ou porque realmente estão tendo essa diminuição? A gente espera que sim.